Ah, DDD33, vocês me perturbam, Senhor tem misericórdia. DDD33, DDD33, 99111443, o recado telespectador aparece aqui, ó. A ele lá, ó. Boa tarde, Nico. Eu me chamo Anderson e outro, completei 36 anos. Deus abençoe vocês e um abraço pra todos do Balan Geral e também para Almenara e região. Vamos lá, Balança Almenara. Fica atento aí, viu, Nike? Oi, Nico, boa tarde. Eu queria que você mandasse um alô para a pessoa que eu mais amo na minha vida. Um alô pra mim mesmo? Pra quem é? Ah, tá, são as minhas netas, Ana Laura e Ana Clara, que moram em Governador Veladares. Eu moro aqui em Porto Seguro, Bahia. Nosso Deus, tô precisando de amigo em Porto Seguro. Como é que é o nome dela? Vanusa Ramalho. Ô, Vanusa! Deus te abençoe, Vanusa. Vanusa. Manda uma mensagem, Vanusa. Pô, te segura logo ali, hein? Vanusa Ramalho. Um beijo pras netas. Neta é um trem bom, tá, menino? É bom no mundo. Vão, João. Olha aí, que pegada é essa? Cancerosis. Boa tarde, grande craque da comunicação, Nicolamete Feliz. Falando em craque, olha, eu não... O Dorival Júnior não vem com essa de me convocar, não. Que seleção horrorosa dele aí. Eu sou craque na comunicação. Boa tarde, grande craque da comunicação, Nicolamete Feliz. Põe a batucada aí, Gabigol. Aqui é o Sebastião Gomes do bairro Canaé, em Patinga. Hoje quero homenagear um cara que está fazendo aniversário hoje. Ah, é? Esse cara sou eu. Ele falou lá. Aí sim, ó, fazendo 73 anos, graças a Deus. Sou telespectador assíduo do melhor jornal do Leste Mineiro. Sebastião. Olá, Monier. Pega aqueles nomes que eu te mandei ontem, que no final, que eu quero cumprimentar aquele militar reformado, militar da reserva, que me parou ontem lá no Bar de Luz, que ele está lembrando aí dos 74 anos. Olha lá, turma, vendo o viaduto aí, ó. Olha lá. Boa tarde, Nicol. Um abraço para todos vocês. Meus netos Vinícius, Gabriel e Valentina adoram você. E eu adoro a audiência de vocês também. Somos de Coronel Fabriciano Ruti. Um beijo para você, Ruti. Um beijo para todos aí. Fabri. Próxima. Por que ele está assustado assim, Lamonier? Ele está tipo assim... Boa tarde, Nicol. Mauretos do Jardim Pé, o telespectador do Assi do BG. Acompanha todos os dias. Tamo junto, Mauretos. Um abraço para a turma lá do restaurante. Cumprimentei ontem lá. Dizem que estão comprando mais uma televisão, bitela, igual aquela nossa, que o Jonathan colocou no estúdio novo. Alô, Jonathan. O junho já passou. Hehehehe. Vai estrear em junho. Já foi. Aquela televisão bitelana que o Jonathan Maia Pepe colocou lá, colocou no restaurante no hospital. 80, como chama? 80 polegadas, 85 polegadas no restaurante. Tudo para assistirem o balanço em geral. Aí é diferente. Que homem lá atrás. Que homem bonito. Que criança maravilhosa. Boa tarde, tio Nico. Eles me chamam assim. Tio Nico. Oh, mas não me rebaixa não, que eu já sou vovô, hein? Hehehehe. Quando ganha o primeiro sobrinho, a gente fica feliz em se chamar de tio, né? Mas, neto, vira avô, é bem melhor. Boa tarde, tio Nico. Aqui é o Cauã do bairro Castanheira. Balança. Balança, Castanheira. Oh, Cauã, eu estive aí pertinho de você. Fui levar esse Evanico lá na casa dele, você acredita? Nossa, meu Deus. Misericórdia. Próxima. Ué, o carro dele. O carro dele está passando água para o lugar que tem óleo. Olha para o lugar que tem água. Ô, meu Deus. Oi. Oi, Nico. Boa tarde. Queria te pedir para mandar um abraço para o meu padrasto Renato e também para o Gilberto. Ah, é? Manda o sim para o Renato e para o Gilberto. Você anota mil. Sou a Laira. Poderia ser Laira também, mas não tem assento, né? Laira de Governador Valadares, bairro Ortnópolis. Tem uma sobrinha que chama Laila. E ela é gata, Laila. É a gestante, né? Está quase para nascer um neném lá da Laura. Viva o Tinopão. Fui lá no Tinopão, sabe, lá, manê? Fui ver os meninos lá. Acabei tocando um culto lá perto do cemitério. Chamou, é o senta-mão. Acabou machucado, hein? Boa tarde, Nico. Tudo bem, Tô Jóia? É sempre um prazer assistir o melhor jornal da atualidade. Da atualidade, o melhor jornal Balanço Geral. Mesmo com tantas notícias que não são boas, você consegue nos passar informações importantes. Coitado do Tomás, cheguei lá o cabelo até ele estava espatifado. Notícia ruim mesmo. Costumado a fazer MG Record, né? Economia, né? Essa coisa boa. Balanço Geral, o Tomás estava desenferrujado. Desenferrujou, hein, Tomás? É só notícia aborrecida mesmo, é isso mesmo. Manda um abraço a todos da equipe do BG, Elias e Gilene, do Atalaia. Esse casal é top, a história deles é top. Uma pena que tem quatro anos que ele fez um almoço pra mim, nunca mais me chamou. Preparou no outro? Ele não juntou dinheiro ainda não? Demora quatro anos pra comprar comida, eu, hein? Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou o Eunice Castro de Teoflotone. Gostaria de pedir pra você mandar um balança pra mim. Vou mandar balança Eunice. Tá lá no centro de Tchotchó. Quero parabenizar a sua equipe e você, o melhor apresentador do Brasil. Ziu, ziu. O Rodrigo Faro fica doido quando escuta isso aí, ó. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu esposo, Adão Santos de Souza. Sou de Coronel Fabriciano. Você é seu nome, tá? Mil! Silma Sartori. Um beijo pro Adão Santos, que tem o mesmo sobrenome do meu primo, Adão Santos, que é sargento da aeronáutica. É, ele está lá naquele lugar que chove além do Pará. Chove todo dia. E é quente, tá, menino? Boa tarde, Nico. Estou sempre ligadinho no BG. Um abraço. Neia de Tambacuri. É, Neia. O esquadrão de demonstração aérea estava aí, né, Neia? Você não mandou nem uma foto pra mim da esquadrilha da fumaça. Você viu que coisa linda? Ainda deram um bônus pra nós aqui em Valadares, né? Oi, Nico. Sou o Ailton de Tambacuri e quero parabenizar este programa que é nota mil. Ailton Pereira de Tambacuri. Tambacuri tá em festa, menino. Esquadrilha da fumaça fazendo manobra na alta lá ontem, né? Sobrou um pouquinho de fumaça. Vocês passaram aqui, soltaram um pouquinho. É, chegaram fazendo manobra ali. Ô, Bebiano. Sobrou fumaça lá de Tambacuri? Ô, Bebiano. Não sobrou não, Bebiano. Tem o equipamento no avião que gera fumaça, Bebiano. Sobrou fumaça. É como se vocês viessem de lá com um tanque cheio de fumaça. Falei assim, só dá pra fazer isso aqui. É... Aí lá, diz o país que eles entram na nuvem. Entram na nuvem e pegam a fumaça. Ninguém aguenta isso. Meu Deus.